Oi, meu nome é Letícia Medrado, eu tenho 19 anos, moro fora do Brasil e eu decidi criar um canal. Os motivos pelo qual eu decidi criar um canal vocês já viram, porque eu vou deixar inscrito antes de eu começar o vídeo. E eu decidi criar o canal com o primeiro vídeo de vlog. Eu vou colocar vlog entre aspas, porque eu não sei se isso vai ser um vlog. O que vai acontecer? Eu tô mudando de casa e eu não vou fazer tour pela minha casa, nem nada disso, porque eu não moro sozinha e eu acho que isso é a privacidade da minha família. Mas eu queria muito mostrar uma parte muito interessante do meu quarto que eu vou fazer, na verdade duas, que primeiro vai ser sobre Funko Pop, que eu já vou explicar. E a segunda que depois dos vídeos do Funko Pop eu vou fazer sobre a minha escrivaninha, porque eu gosto muito de fazer caligrafia. Meu Instagram de caligrafia vai estar aqui ou linkado embaixo do vídeo, que eu não sei fazer isso ainda, mas eu vou aprender. E eu tenho uma escrivaninha muito grande, com muita caneta, eu tenho muitas e muitas canetas. Então eu vou fazer o vídeo disso também, organizando, porque eu vou me mudar, então eu vou mostrar tudo. É o que eu amo esses vídeos de organização. Enfim, esse vídeo vai ser um vlog de eu montando, de eu montando a minha nova estante de Funko Pops. O que são Funko Pops, Letícia? Funko Pops, ou como vocês chamam no Brasil, que pelo menos pelo que eu saiba, porque eu vi alguns vídeos brasileiros mostrando Funko Pops, e eles chamam de Funko, tá? Mas eu falo Funko, 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 tudo certo. É tudo, escreve do mesmo jeito, não tem, não importa. O que são? Funko Pops são esses personagens, eu não sei, aqui nos Estados Unidos a gente chama de figures, que são esses bonecos. São bonecos, a gente vai chamar de boneco, então. Que eles têm a cabeça maior que o corpo, todos eles são assim, e os olhos redondinhos pretos. E aí eu vou até mostrar aqui, ó, essa é a coleção da Marvel, que não está focando, meninas. E não vai focar também, porque minha câmera não está colaborando. Mas todos eles são assim, tá vendo? Os personagens, é a característica deles. Eu tenho, em média, 70 Funko Pops. Sim, eu comecei a colecionar em 2015, então por favor, não vão achando, meu Deus, ela é milionária e ela comprou um monte. Não. Eu coleciono desde 2015. Muitas pessoas viram que eu estava fazendo coleção e me deram de presente, então eu já ganhei de presente. Eu já ganhei em brinquedos. O meu primeiro Funko Pop eu ganhei num brinquedo que eu estava brincando num restaurante, que eu coloquei um dólar lá e fiquei brincando, e aí eu ganhei meu primeiro Funko Pop. E assim nasceu a minha coleção. E o que acontece? Eu aqui nessa casa que eu morava, eu vou mostrar pra vocês onde ficava, mas eu tinha duas prateleiras grandes, assim, na parede. E elas tinham uma... Como é que chama isso? Display. Eu vou colocar a palavra aqui porque eu não sei. E nesse negócio, nesse display, eu vou ficar falando display, mas eu vou colocar a tradução. Tinha três andares e aí você colocava o Funko Pop e ficava tudo bonitinho. Eu vou tentar colocar um vídeo que eu já fiz no TikTok aqui, mas se eu não conseguir, eu também vou mostrar o que eu tô falando. E o que acontece? Eu vi uma foto no Instagram e eu cismei com essa foto. A foto vai ser essa daqui. Ela é de um Instagram de uma menina chamada Gio Jammies. Eu também vou colocar o Instagram dela aqui embaixo se eu conseguir. E ela também... Ela mora aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se ela é americana, mas eu sei que ela mora aqui. E ela tem uma coleção de 600 Funko Pops. Eu vi a prateleira e eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu entrei no Instagram dela e ela tinha o nome de onde ela comprou e qual era o nome da estante. Porque nessa loja que eu fui, eu já fui na loja, eu já comprei a estante. Eu vou deixar aqui nesse vlog. Os móveis têm nomes. Eu não sei por que a loja faz isso, mas o nome da estante era Billie, se você tem curiosidade de saber. E eu comprei na Ikea. O que é a Ikea? A Ikea é uma loja gigantesca. Então, se você mora em São Paulo, eu não sei... Eu vou falar São Paulo porque eu não sei se tem no Brasil inteiro. Mas se você mora em São Paulo e você já foi na Tokstok, você sabe o que eu tô falando. Gente, essa loja é uma loja de imóveis e tudo que você possa imaginar pra casa. Que você entra e você tem que ir até o final dela pra chegar na saída. Porque tem vários quartos de amostra, tem cozinha, banheiro, tudo. É enorme. A loja é simplesmente gigantesca. Eu e minha mãe, a gente se perdeu lá dentro, tentando achar a prateleira. Mas o que acontece? A loja tem dois andares. O primeiro andar é em cima. Sim, estranho. E o segundo é embaixo. E aí, quando você entra, você sobe uma escada rolante enorme. E você vai vendo vários quartos de amostra. São quartos montados, banheiros montados, escritórios montados. Tudo montado. E aí, você vai entrando nesses quartos, enfim. E tudo que você vê que você tiver interesse, seja um móvel, almofada, qualquer coisa. Vai ter uma etiqueta. Nessa etiqueta, vai te falar onde você pode achar isso no segundo andar. No corredor e a prateleira. Eu vou mostrar no vlog pra vocês entenderem melhor. Mas eu tô explicando antes porque eu tava com vergonha de filmar em público. E eu não sei se eu expliquei muito bem. Mas basicamente é isso. Você vê no primeiro andar tudo que você gosta. Vai anotando. Eles te dão um papelzinho, um lápis pra você ir anotando. Mas como nós estamos no século XXI com montes iPhones e Galaxies e não sei o que. A gente tira a foto da etiqueta e vamos embora, né? Então foi isso que eu fiz. Mas eu vou mostrar pra vocês a loja como era. Eu não sou muito boa de gravar em público, tá? A gente ignora isso. Opa, é o seu quarto. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí quando você entra no corredor Dá licença Meu irmão suportava Quem? O número da prateleira também Aí você só vai lá direto Pega nesse carrinho E vai embora Então como vocês viram aí, realmente a loja era muito grande Eu mostrei o máximo que eu pude Eu não mostrei tudo Porque primeiro que é muito grande Segundo que a gente queria Estava com um pouco de pressa por causa da pandemia Enfim, aquela máscara estava sufocando Usem máscara, tá? Sempre usem máscara Mas estava um pouco que sufocando Então a gente queria ir embora logo Mas eu consegui comprar as duas estantes E são duas estantes grandes E aí dentro dessas estantes Você pode regular as prateleiras Eu acho que eu mostrei no vlog Eu não sei se vocês prestaram atenção Mas tinha uns furinhos assim dentro da estante E esses furinhos permitem que você regule a prateleira Do tamanho que você quiser Você pode colocar tipo um vão Muito grande pra você colocar uma boneca Alguma coisa grande Ou o que eu vou fazer Pra ficar igual a da foto que eu me inspirei Que é você colocar a estante Do tamanho dos bonecos do Funko Pop Pra você conseguir colocar vários E ficar tudo organizado bonitinho Vocês vão ver no final do vídeo Agora eu vou lá na casa Eu vou desencaixotar O que... Desencaixotar as caixas Porque eu coloquei todos os meus Funko Pops Nas caixinhas assim E coloquei as caixinhas dentro da caixa De uma caixa grande Pra eu conseguir levar tudo de uma vez Eu não tenho que levar Um por um de 70 E aí eu vou ter que desencaixotar E vou montar as prateleiras O que eu vou mostrar pra vocês também Então eu tô muito feliz por isso Tudo aqui fora da caixa Agora a gente tá montando Agora a gente tá montando a prateleira E aqui tá as instruções que eu falei pra vocês Que vem tudo explicado E aqui fala que... Cadê? Pode dar licença? Que você pode ligar caso você precise ou não entenda Enfim E tudo que você vai precisar nessa... Pra... Ai meu Deus É aqui mostra o que você vai precisar pra montar E vem com todos esses parafusos que eu espalhei aqui Pra mostrar pra vocês as instruções Tudo bom? Espalhei tudo Acabou que alguém pisa São 11h30 da noite E a gente ainda tá aqui montando a primeira prateleira Um desafio Não é difícil É demorável 11h30 da noite Como são quase meia noite Tipo, sério São quase meia noite de verdade É... A gente vai voltar amanhã E montar a segunda Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a primeira que eu fiz Eu não coloquei as prateleiras em Eu só coloquei duas Mas eu vou mostrar pra vocês qual é a ideia dos Funko Pops Antes de eu ir embora Porque eu preciso voltar pra minha outra casa Tá muito escuro aqui Porque a luz do quarto é muito escura Mas vai ficar assim, ó Eu vou colocar as caixas atrás E aí os Funko Pops vão ficar bonitinhos Na frente Eu coloquei esses aqui de Natal Só pra ter uma ideia de como vai ficar E esses aqui que estão sem caixa Eu vou colocar na primeira prateleira de cima Só pra não ficar tão diferente assim Eu vou colocar na primeira prateleira de cima Eu vou colocar na primeira prateleira de cima Então como ontem eu falei que a gente teve que ir embora Porque tava ficando muito tarde A gente fez a segunda prateleira Que é onde vai ficar minha TV, meu DVD E aqui eu vou encher de livro e essas coisas E aqui tá a prateleira de ontem Mas eu não coloquei a estante Eu fico falando prateleira, mas é a estante E aí eu não coloquei as prateleiras de dentro Ainda pra colocar todos os Funko Pops Mas é assim que vai ficar Esse aqui é um exemplo Nem sei se vou deixar esses lá E ainda tenho que colocar tudo isso Mas a gente montou essa aqui Não é difícil, mas demora Esse é o problema desses negócios E aí agora eu vou mostrar eu Depois colocando esses negócios aqui Que agora a gente tem que fazer um buraco Atrás do móvel pra passar o cabo da TV Senão não vai dar certo Depois de muito tempo A gente conseguiu montar as duas negócios E agora eu enchi já De Funko Pop É isso Tá muito... Minha namorada tá tentando fazer um dos Funko Pops Ficar em pé Porque ela não fica em pé de jeito nenhum Vou mostrar a pé Tá escuro Mas a coleção inteira ficou assim Ainda tem espaço pra colocar mais prateleira Eu deixei minha boneca ali por enquanto E ele tá tentando fazer a Ana ficar em pé E tem a avó da Mona também Ele conseguiu Foi E aí eu coloquei as caixas Aqui nem todos eu tenho caixa Alguns eu não tenho Mas vai ficar aqui Tá quase na mesma altura da prateleira Mas tudo bem E quando acabar essa prateleira Eu encho a da TV que não tem nada Porque eu vou colocar DVD Enfim E é isso Agora dá pra ver com a Ana Tudo bom? E com a avó da Mona Foi Conseguiu Eu tinha esquecido de colocar Mas ali em cima também tem o Olaf e o... Não sei o nome dele Mas é o cavalo Do segundo filme do Frozen Aí agora sim Dá pra mostrar tudo Muito cansada gente Muito cansada O que eu mostrei nesse vlog Foi tipo 20% do que eu fiz A gente mudou muita coisa E mudança realmente cansa O que é o principal motivo Do que vocês viram do meu cabelo Eu tava assistindo o vlog E o meu cabelo Tá uma situação Assim... Assim... Inexplicável Eu tenho uma hora que meu cabelo Tá desse lado todo arrepiado Do outro Rabo Coque E ignorem Entendeu? Ignorem Mas essa sou simplesmente eu Quando vocês me virem toda arrumadinha E com alguma maquiagem Que seja mais do que rímel Aí vocês vão se assustar De verdade Porque é muito raro Que aconteça Mas eu espero de verdade Do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Eu falei demais Eu sei Mas eu queria explicar tudo Pra todo mundo conseguir entender E o próximo vídeo Que vai sair Vai ser Eu mostrando os Funkabops Em detalhes Como eu falei Eu sei que eu mostrei Nesse vídeo A coleção inteira Mas eu queria mostrar Tudo explicadinho Onde eu comprei Enfim Dar dicas Pra quem tem curiosidade E é isso Um beijo Se vocês quiserem Compartilhem esse vídeo Com alguém que vocês acham Que vai gostar E deixa o like Como as pessoas dizem Não é obrigatório Eu acho muito ridículo As pessoas que pedem like No começo do vídeo Tipo Por que eu daria like No começo do vídeo Se eu nem assisti ainda Mas se você ficou até aqui E você gostou Deixe seu like aí embaixo E acho que Se inscreva no canal Né É assim que fala Se inscreve no canal E tudo mais Um beijo Até o próximo vídeo